Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tudo difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar É que a Tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a Tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a Tua presença me faz Na tempestade ficar em paz É que a Tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar A Tua presença me faz Aquela porta aberta foi eu quem fez A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a tua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da sua história Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Fui eu Quando te explicar Fui eu Fui eu Fui eu Agora Fui eu Fui eu Amore Fui eu Fui eu Fui A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás Em os teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te moldando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando a ser forte Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou Pra enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso o ano Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí A CIDADE NO BRASIL Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus Vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Ser Deus Deus vai cuidar de você Olha quando assim Cuida de você O que Ele vai cuidar de você E todos vão ver Vai cuidar de você E todos vão ver Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus E Jesus em silêncio E isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não matar A tempestade Não matar Se eu falei Continue no seu barco Não matar Não matar A tempestade Não matar Se eu prometer Vai chegar Do outro lado Não matar A tempestade Não matar Se eu falei Continue no teu barco Não matar Não matar Não matar A tempestade Não matar Se eu prometer Vai chegar Do outro lado Oh Oh Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco Não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Foi eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu me perguntar Se eu falei Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Amém Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto a culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto a culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje não vai passar de hoje Não vai passar de hoje existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Eu permito o vale Eu permito o temporal Eu permito o temporal Eu permito o tempo de esperar Permito você enfrentar a guerra Mas se estiver no vale Eu também estou E se o vento soprar Eu sou o teu senhor Eu sou o general Que vai na frente da batalha Pra livrar você do mal Eu quem controla o tempo E as estações E até esse deserto É minha permissão Acalmo o coração Você faz parte de um projeto Que eu escrevi com minhas mãos Estou abrindo a porta Sou Deus de providência Nada vai faltar Somente me adore E de ti vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe filho Com seu amanhã Eu mesmo preparei tudo Com minhas mãos Apenas fique firme Apenas fique firme Mas se estiver no vale Eu também estou E se o vento soprar Eu sou o teu senhor Eu sou o general Que vai na frente da batalha Pra livrar você do mal Eu quem controla o tempo E as estações E até esse deserto É minha permissão Acalmo o coração Você faz parte de um projeto Que eu escrevi com minhas mãos Estou abrindo a porta Sou Deus de providência Nada vai faltar Somente me adore E de ti vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe filho Com seu amanhã Eu mesmo preparei tudo Com minhas mãos Apenas fique firme Pois sinto em fé Não há limite Você não está vendo E eu estou trabalhando Não está escutando E eu estou trabalhando Trabalho no silêncio Por você O que eu faço agora Só depois você vai entender Você não está vendo E eu estou trabalhando Não está escutando E eu estou trabalhando Trabalho no silêncio Por você O que eu faço agora Só depois você vai entender Você vai entender Sou Deus de providência Nada vai faltar Somente me adore E de ti vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe filho Com seu amanhã Eu mesmo preparei tudo Com minhas mãos Apenas fique firme Apenas fique firme Pois se tem fé Não há limites Não há limites Não há limites Pois se tem fé Não há limites Aquieta tua alma Pois se tem fé Não há limites Não há limites Não há limites Evidências No meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore Poderá sequer cair Sem minha permissão Tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita E agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Para você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita E agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Para você Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita E agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Para você Em minhas mãos Eu sou o teu coração Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém Um abraço, um apoio, um conforto e cadê alguém? Não tem ninguém Tem horas que a gente não vê mais saída, não vê solução Sem forças, quase desistindo, vê um coração sob pressão Mas foi lá no secreto que eu entendi Que em todos os momentos cuidava de mim A provação serviu pra amadurecer, fortalecer O meu crescer Jesus O amigo das horas incertas que não desampara O abrigo, o consolo, o conforto que cura a alma E a sua graça, ela me basta Jesus Eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo Tua presença é tudo que eu preciso Mas foi lá no secreto que eu entendi Que em todos os momentos cuidava de mim A provação serviu pra amadurecer, fortaleceu o meu crescer Jesus Jesus O amigo das horas incertas que não desampara O amigo, o consolo, o conforto que cura a alma E a sua graça, ela me basta Jesus Jesus Eis meu pão, minha água, meu tudo Eu preciso te ter Pois eu sei que sem tua presença não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Jesus Sempre que eu preciso encontro em ti um amigo Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo Tua presença é tudo o que eu preciso Tua presença é tudo, é tudo, é tudo Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele que estar contigo na peleja e a calma Insista, insista, se anima São dias pra lutar São dias pra lutar Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu pensei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode vir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tô acalmando Tô caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas a novidade E mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais E mesmo que o tempo da espera Esteja esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais 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 do que eu penso Planejo Muito mais até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais E quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais Novamente de repente bem na minha casa Não acreditei Tudo o que planejei Com tanto amor zelei se foi Agora eu não sei Como vou me levantar Como vou me reerguer Perdi o meu marido E agora o meu filho O que eu vou fazer Só me resta chorar Minha própria vida entregar Perdi minha família E tudo que eu tinha Esse filme já vi Não vou aguentar Não vai se repetir com você O seu quadro hoje eu vou mudar O que o inimigo declarou não vai acontecer A caneta é minha Não vou assinar A morte na tua casa não irá prevalecer Rasgo o diagnóstico só pra honrar Tudo isso que você vivenciou Vai ficar de experiência pra você contar Só me resta chorar Só me resta chorar Minha própria vida entregar Perdi minha família E tudo que eu tinha Esse filme já vi Não vou aguentar Não vai se repetir com você O seu quadro hoje eu vou mudar O que o inimigo declarou não vai acontecer A caneta é minha Não vou assinar A morte na tua casa não irá prevalecer Rasgo o diagnóstico só pra honrar Tudo isso que você vivenciou Vai ficar de experiência pra você contar Recebe vida hoje na sua casa Recebe vida hoje na família Se morreu, Deus vai ressuscitar Recebe vida Recebe vida Recebe vida Recebe vida hoje na sua casa Recebe vida hoje na família Se morreu, Deus vai ressuscitar Recebe vida Recebe vida Recebe vida Recebe vida Não vai se repetir com você O seu quadro O seu quadro hoje eu vou mudar O que o inimigo declarou não vai acontecer A caneta é minha Não vou assinar A morte na sua casa não irá prevalecer Rasgo o diagnóstico só pra honrar Tudo isso que você vivenciou Vai ficar de experiência pra você contar Recebe vida 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 Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou famar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo poder É de joelhos que eu vou conquistar De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno De joelhos eu enfrento o inferno